Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre as inscrições do ProUni, o cronograma do Sisu e sobre recursos repassados para os hospitais universitários. O Ministério da Educação divulgou o cronograma do programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior. Fique atento. As inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, começam no dia 6 de fevereiro e terminam no dia 9. Só podem concorrer às vagas brasileiros que não possuem diploma de curso superior, que tenham participado do Enem 2017 e não tenham zerado a prova. Os outros requisitos são ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou instituição privada, desde que como bolsista integral, possuir alguma deficiência ou ser professor da rede pública. As inscrições só podem ser feitas pela internet. Então acesse o site, veja se pode participar e fique ligado nas datas para não perder o prazo. O MEC antecipou a liberação de recursos para os hospitais universitários do país. A ideia é garantir que eles continuem prestando serviços de qualidade nas áreas de ensino, pesquisa e assistência à população. O Ministério da Educação antecipou a liberação de 31 milhões de reais do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Com isso, as unidades de saúde das instituições já começam o ano com dinheiro em caixa para realizar investimentos e planejar o início de 2018. Os recursos serão destinados a 48 unidades federais. O programa é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, estatal ligada ao MEC. Essa iniciativa foi aprovada em tempo recorde. É a primeira vez que a liberação é realizada no começo de janeiro. O recurso será utilizado na compra de insumos, como remédios, por exemplo, ou em investimentos, como novos equipamentos ou reformas. A decisão deve ser do próprio hospital, que agora deve informar a EBSER o destino dos recursos. Hoje vocês vão conhecer a Nívia, uma estudante indígena que venceu vários desafios para acessar o ensino superior. A Nívia nasceu na aldeia Tupinambá de Olivença, na comunidade de Santa Aninha, que fica na Bahia. Está em Brasília desde 2013. Veio atrás de um mundo novo, cheio de descobertas. Ela faz licenciatura em Biologia no Instituto Federal de Brasília. É a primeira dos seis irmãos a cursar o ensino superior. E tudo aqui parece despertar na Nívia algo que ela deixou para trás quando decidiu investir nos estudos e que a deixa mais perto de casa. Toda vez que eu tenho contato com a natureza, sempre me remete à aldeia. Aqui no Instituto Federal mesmo, eu venho para cá e me sinto maravilhada com essa beleza que é isso daqui. Você tem um laboratório natural, contato direto com a natureza. Eu gosto muito disso. Isso me faz lembrar bastante a minha aldeia. Segundo dados do Censo do IBGE 2010, hoje o Brasil tem 896 mil indígenas, distribuídos em 305 etnias. E a história da Nívia se parece com a de milhares de indígenas. O Censo da Educação Superior de 2015 revela que mais de 32 mil deles estão matriculados no ensino superior em todo o país. Um desafio e tanto. A Nívia percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Eu achei muito difícil porque, assim, por conta do ensino que eu tive, né, um ensino muito precário. Sempre estudei, ou pelo menos a maior parte do ensino fundamental e médio, eu cursei em zona rural. E com muita dificuldade para chegar até a escola, a gente não tinha transporte. Quando a gente chega aqui, as pessoas já têm um nível de educação que você tem que se esforçar para você conseguir se nivelar a eles. Apesar das dificuldades, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana de Siqueira, lembra que já houve várias conquistas na área de educação escolar indígena, mas ainda é preciso avançar. Uma questão também que nós temos como desafio é a construção de escolas indígenas. O MEC incentivou, estimulou, apoiou muito a construção nas próprias aldeias, nas próprias comunidades indígenas, mas ainda temos uma demanda enorme. Nós precisamos muito dos apoios dos municípios, dos estados, para que a gente possa avançar. A Nívia e os milhares de indígenas do país são um orgulho para o Brasil, um exemplo de que com dedicação e força de vontade, tudo é possível. E ela já tem planos para o futuro. Eu ainda penso em fazer um mestrado na UNB. Eu gostaria muito, eu vou me esforçar bastante para isso. E quando eu acabar essa fase acadêmica, eu quero voltar para dar minha contribuição para eles lá. O que eu acho muito importante. E atenção estudante que quer concorrer a uma vaga no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições começam no dia 29 de janeiro e terminam no dia 1º de fevereiro. E só podem ser feitas pela internet no site sisu.mec.gov.br. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC. 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 Tchau, tchau.